Nesse caso dá para si, é isso? Correto. Depois não acuse os outros de lhes chamarem nomes. Já que tenho a fama... É isso, pô. Mande-lhe lá vir para um gajo ir experimentar aquilo. Qualquer, quando muito vão lá à loja apesar-se. Ok, se faz favor. Quando quiser. Muito bem. É que eu preciso... Era só para ter uma noção. Mas olha que sinceramente acho que vai ficar desapontado que aquilo não tem uma grande... Precisão. Precisão. Não, mas é só para ter uma noção mais ou menos. Muito bem. Fico descansado. Eu vou tratar disso. Ok. Obrigado. É bem fixe esta interação. É bem? É bem fixe. Pinto que é seu. E aí está aqui com um teclado ao maninho. É top? Ui. Burguesia pura. Já vais ver. Vou pedir todos para assinarem. Para meter aqui qualquer coisinha. E o teclado é? Uma pimpa. E aí? Está aqui com um teclado. Hum. Ui. E aí? Mas isso é preciso de uma pontaria Não preciso ter sorte Os momentos de descanso da voz É quando a Joana está a dormir É quando a Joana está a dormir